Eu fui pobre a minha vida inteira, sabe? E eu sempre trabalhei e trabalho dia e noite pra poder manter a minha vida. E se eu tenho alguma coisa na minha vida, eu trabalhei e trabalho pra possuir. Se eu tive Ferrari, Lamborghini, Bacerati, Panamera, o capeta quadro que eu tive na minha vida, eu trabalhei pra possuir. Nunca pedi nada pra ninguém, nunca roubei nada de ninguém. A minha vida... Alô, meu povo! Vai começar de novo! Já entra aqui chutando baldo. Não tinha balde, chutei uma garrafa aqui. Porque vou chutar o balde aqui hoje, mesmo nessa pichirica de canal aqui. Sabe por quê, gente? Será que o Eduardo, como diz aqui em Goiás, mijou pra trás? Será que o Eduardo Costa mijou na espuleta? Porque eu vou colocar pra vocês aqui uma questão também que envolve o Luciano, do Zé Zé de Camargo, né? Onde tem algo que eu vou comparar com essa questão do Eduardo ter voltado atrás sobre essa questão da lei, da lei Juan, Juan não sei das quantas, da rua Anete. É, fala aí do jeito que eu quero aqui nessa pichirica. Vocês estão entendendo, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Então, galera, é o seguinte. Estão aí moendo o Eduardo Costa aí, né? Nas redes sociais e tal. Porque assim, o Eduardo, ele é muito impulsivo. Assim como também, se você observar, o Luciano, do Zé Zé de Camargo, ele é impulsivo também, né? E nessa questão... Todas as pessoas que são meio impulsivas, que falam as coisas pelo impulso ali, acaba que às vezes fala coisas que depois, como diz o outro, morde a língua, tá? E isso não é novidade no ser humano. Nós somos impulsivos. Quantas vezes a gente já falou assim, ó, isso aqui eu não faço nunca mais na vida, não sei o quê, depois a gente volta atrás, tá? No meio artístico, então, o que eu já vi de cantor falar, inclusive, o que eu vou colocar aqui sobre o Luciano, que o Luciano falou um negócio que não faria jamais, que ele nunca faria. E que mordeu a língua, que mijou na espuleta também, só que as pessoas não falam nada. Mas a questão do Eduardo, até entendo a questão do bafafá, porque envolve uma coisa que é muito P-O-L-K, né? Você deve saber. Não posso falar o nome aqui, porque o YouTube está cada vez mais... Mas é o seguinte, galera, então, assim, estão milhares e milhares aí de vídeos mostrando essa questão do Eduardo ter voltado atrás sobre essa lei aí, até criticou os artistas que aceitavam isso e tal. Mimimi na safadeza, no choro, na vagabundagem. Dinheiro de Lei Rouanet nunca mais. Entendeu? Esses artistas, esses atores, esse bando de jornalistas safados que fica aí querendo mamar as tetas do governo, vai caçar o que fazer. Acabou a mamata, acabou a safadeza. O Eduardo, quem conhece o Eduardo Costa, sabe que ele é assim, ele é meio impulsivo mesmo, fala coisas que depois volta atrás. Ele até tinha dado um tempo, né? Há muito tempo, aliás, que eu não ouvia falar nada do Eduardo referente a essas questões assim, mas, né? Mas agora voltou com essa coisa aí. E o Eduardo, ele é mestre em se refazer. Às vezes, ele está lá embaixo, ele tem como sujo, como uma coisa que surpreende todo mundo. Então, o Eduardo, eu tenho certeza que ele vai saber lidar com isso. É uma coisa que fica meio que negativo para o lado dele? Sim, é. Mas o Eduardo, ele é, já, como diz o outro, calejado disso. Quantas e quantas situações que o Eduardo já passou, que muita gente até chegou a falar que ele tinha acabado a carreira, que ele tinha falido, que ele tinha acabado, não sei o quê, e pá, de repente o homem, pá, explode de novo. Então, o Eduardo, ele sabe lidar com essa situação e eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima de tudo isso aí e logo, logo, ele vai soltar alguma coisa que vai ofuscar todas essas questões que estão falando porque realmente foi uma coisa. Mas, gente, o ser humano tem isso de mudar, sabe? De falar uma coisa, voltar atrás. Não é só o Eduardo, não. Se você observar, você pode analisar. Coisas que você nunca faria, você pensou que nunca faria, ele vem, você pega e faz. Coisas que você falou que jamais faria, ele vem, você pega e faz. É fácil pegar e julgar o cara, tá? Não estou aqui defendendo nem deixando defender, até porque ele foi mesmo, assim, impulsivo e tal e falou uma coisa e ele voltou atrás e me jogou na espuleta, como diz aqui. mas que isso é do ser humano. A prova é, é isso aqui que eu vou colocar agora do Luciano. Todos nós sabemos que o Luciano agora está num projeto solo. O Zezé está com um projeto rústico, o Luciano está na carreira solo gospel. E o Luciano falou que nunca faria isso, nem para, nem paralelo, nem paralelo. Veja ele falando isso aí. Vamos ver. Vamos ouvir aqui, ó. É verdade que você está preparando um disco solo seu, assim? Poxa, eu tenho que dar risada disso, porque na verdade... Não, eu até desconsidero isso, porque assim, a pessoa me ligou para perguntar por que as pessoas vão muito nessas notícias, sabe, nesses boatos que as pessoas criam, que inventam, assim, porque, gente, eu e meu irmão estamos 25 anos juntos. 25 anos juntos. Nós dois não seríamos idiotas de parar uma carreira? Não, mas assim, nem parar, que eu imagino que eu também... Não, nem paralelo. Quando eu vi esse boato, eu me enxergo. Nem paralelo. 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 Se a gente tiver que fazer um projeto paralelo, um projeto paralelo inclui o Zezé de Camargo Luciano. São os dois juntos. Então, assim, não existe isso. Você imagina eu pegar... É tanta burrice. É só somagem. Pera aí, os caras são sócios. Os caras conseguiram uma carreira. Os caras ganharam dinheiro. Aí você olha para trás. Todos que tentaram, que separaram e tentaram, deram com burros na água. Então, assim, eu acho uma maldade e fico... Eu não dou moral quando eu leio essas coisas. Mas eu acho... Estou respondendo para você aqui, mas... Ah, de boa. É tão... Só para saber mesmo. Era para tirar essa dúvida. Tá bom. Uma outra coisa eu tenho curiosidade. Então, vocês viram aí que o Luciano literalmente voltou atrás. Tá? É lógico, é um outro tipo de assunto. Mas é um artista que falou que nunca faria uma coisa e agora está fazendo. Vocês estão entendendo a questão? que isso não é uma prioridade do Eduardo. É do ser humano. E o artista, ele é, gente. Ele é um ser humano como qualquer outro. Tá bom? E o Eduardo, com certeza, como já falei, ele é mestre e se recompõe, e se refazer. Logo, logo, você vai explodir como alguma outra coisa na carreira dele e vai... Essas coisas vão... Essas coisinhas vão ficando pequenininhas perto das coisas que ele vai, com certeza, nos surpreender. Então, Eduardo, estamos juntos. Boa sorte. Que Deus abençoe. Oi, gente! Um beijão do Edson e do Hudson. Estamos passando por aqui. para mandar um grande abraço para esse nosso irmãozinho, Fábio. É isso aí. Do Segunda Voz de Cia, que está sempre reagindo às nossas lives, falando bem da gente, falando bem de outros artistas, corrigindo detalhes. O canal dele está bombando, sabia? Não, e ele é maravilhoso. É um cara que entende música. Você, Fábio, a gente é muito fã seu. A gente te admira. Somos seguidores, né? Somos seguidores. Então, a gente está aqui para te mandar um abraço e te agradecer. E parabenizar também, irmão. Parabéns, viu? Foi Deus que me entregou de presente você para te abraçar, para te beijar, para saciar essa louca paixão. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Um beijão, Fábio! Valeu, irmão! Valeu, irmão! Carabéns, né? Cadê o amor? Carabéns, né? Carabéns, né? Ah, 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 ah